Jornal Agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui diante do Edson e também do João Marcos, que são os organizadores aí do manifesto do retorno do 74 e tem uma palavra aí a dizer pra toda a população. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os internautas. Então, lembrando a vocês que o nosso protesto está mantido e será na sexta-feira, dia 21, a partir das seis da manhã. Faça chuva, faça sol, que caiam raios, o protesto está mantido. Então, nós contamos com todos vocês lá, porque isso é uma luta de todos nós, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, bom dia a todos, bom dia a Guto, bom dia a todos os internautas. Enfatizando o que o João acabou de falar, nós vamos manter esse protesto, que é um direito legal, está na Constituição Federal, no artigo 5º, e nós temos direito, até fiz questão de salvar aqui pra mostrar pra todo mundo, se o pessoal ficar com medo que nós temos direito de protesto no Brasil, a legislação atual é liberdade de expressão, liberdade de reunião e a liberdade de associação. Então, pessoal, é um direito nosso, ninguém vai fazer nada de baderna lá, vai ser literalmente organizado. Nós não vamos, nada de paralisação de BR, não se para a BR, nós vamos manifestar, nós vamos dar o grito nosso de precisão lá daquele retorno. Contra, contra a irresponsável, concessionária e a NTT, que são omissas e está tratando nós com desdém, já vai pra quase sete anos. Então, estaremos lá a partir das seis horas da manhã, até as quinze horas, ordeiro pacificamente com ódio, terá palavras de ódio. Eu peço a todos vocês manifestantes que estão lá, um vai policiar o outro e vamos organizar e ajudar que tudo aconteça dentro dos nossos pranos, pra que nós possamos, o mais rápido possível, reiniciar essa obra. E já, pra acabar, pedimos à concessionária que abra um retorno em nível pra nós lá, enquanto não terminar essa obra. Porque quando é pra eles, eles abrem. Inclusive, tá lá uma terceirizada lá fazendo trabalho, até sem sinalização agora lá nas presas. Então, é isso aí. Se Deus quiser, sexta-feira estaremos todos juntos. E muito obrigado a todos os órgãos, as polícias, a PRF, que estão lá pra nos dar amparo, pra nos ajudar. E, se Deus quiser, vai terminar tudo bem. Abraço. Sexta-feira, seis horas da manhã. Seis horas da manhã. Tranquilo, então. Muito obrigado pelas informações. Bom dia pra vocês. Bom dia. Valeu, Guto. Valeu, Guto.